Eu queria ser veterinária e aí, por várias questões, mudei meu caminho e a biologia era o meu outro amor. No início da faculdade eu entrei na área comercial. Terminei a faculdade por questões de ter um nível superior, mas me engajei nessa carreira de comercial e lá fiquei por 18 anos. Nos últimos 8 anos que eu estava na área comercial, eu comecei a pensar que será que eu vou ficar nessa área sempre? Não sei. Então vamos pensar no tal plano B? E aí eu já com dois filhos, naquela vida corporativa louca, pensei mais ainda nessa questão do plano B em ter algo que me trouxesse satisfação pessoal, retorno financeiro e oportunidade de ter tempo para a minha família e para mim, claro. E foi quando eu falei, bom, então acho que eu tenho que voltar para as minhas raízes, né? Eu sempre gostei das plantas e dos animais. Eu pensei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na minha área. E coincidentemente nessa mesma fase, a empresa tinha um programa para a gente fazer pós-graduação, só que voltada para a área que eu trabalhava. E a escola que eu fui ver tinha a parte de gestão de pessoas, que era o cargo que eu estava na ocasião, então era a pós-perfeita para a empresa. Aconteceu uma outra coincidência, que na verdade, às vezes eu acho que nem é coincidência, é o destino, né? Te encaminhando. E a empresa cortou o programa de bolsa. E aí eu já tinha me empolgado em fazer uma pós-graduação, eu falei, agora eu quero fazer uma pós-graduação, como eu já estava pensando na biologia, aí eu fui procurar coisas na área e achei a pós-graduação em arquitetura da paisagem. Aí você fez aqui em São Paulo? Aí eu fiz aqui em São Paulo, arquitetura da paisagem. A empresa nem tinha conhecimento que eu estava fazendo essa pós, até porque não tinha interesse nenhum para eles, essa área, né? Mas eu pensei bem e falei, ah, um ano e meio, vamos fazer, né? E vamos ver o que vai acontecer. Enfim, no último semestre, no segundo semestre da pós, eu engravidei do meu filho mais novo. E aí fiz aquele semestre e no último semestre ele nasceu. E aí eu tive que trancar a minha pós por... Seis meses, né? Seria por seis meses, mas a escola não tinha turma logo na sequência. Então eu fiquei um ano e meio praticamente, afastada da pós, e aí eu me questionei se eu voltaria ou não, mas aquilo falou mais forte, mais alto, e eu voltei, assim, com bastante dificuldade e terminei. Então, e aí comecei a estudar mais sobre paisagismo, me engajar nisso, ler mais, resgatar algumas coisas, né? Da parte de botânica, lá da faculdade, e fui percebendo que era aquilo mesmo que eu queria, e dali a algum tempinho, teve uma reestruturação na empresa e eu fui desligada. E aí, no dia que aconteceu isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o paisagismo. Então eu não tive nem tempo de ficar triste com a minha demissão, porque eu já tinha alguma coisa planejada, né? E foi aí que eu entrei, de cabeça, no paisagismo. Fazer parte da primeira turma, pra mim, foi um presente eu ter chegado até vocês, né? Eu tô sempre ganhando com vocês. E a oportunidade de estar no grupo, né, fechado, agrega demais. E eu já aprendi muito trocando experiências, ideias, dúvidas com os colegas. É um pessoal que, alguns com bastante experiência, outros com pouca ou quase nenhuma experiência. É um grupo super gostoso de participar, porque a gente cresce, a gente cresce o tempo inteiro. É muito rico. É muito rico. Quando você tá ali com pessoas que fazem a mesma coisa, né, aquilo potencializa muito mais. Nossa. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Ou até mesmo a questão das vitórias. Sim. Na hora que você compartilha as suas vitórias, as outras pessoas chamem, vão estar, né? Todo mundo comemora junto, né? Eu acho isso muito legal. Tô muito feliz. É impressionante a generosidade de vocês. Obrigada. De passar todo o conhecimento e a experiência que vocês têm, assim, com tanta tranquilidade, sem nenhum melindre. Coisa que, às vezes, né, num mundo de negócios... Que a gente tá, que muitas vezes fica questão da competição, da concorrência. É, e as pessoas não querem abrir seus segredos, suas dicas. E vocês fazem isso com tanto amor, com tanto carinho, que isso volta pra vocês em forma de sucesso. Fala um pouquinho como é que funciona hoje a sua empresa, a Flor de Lis. A Flor de Lis Paisagismo é uma empresa que atende, que faz projetos novos, implantação e manutenção de jardins. Implantação não só dos meus projetos, mas também dos projetos em parceria, né? Com outros arquitetos, com outros paisagistas. Então, a gente faz a implantação desses projetos e oferecemos também o serviço de manutenção e alguma coisa também de consultoria, quando existe a necessidade. A gente tem uma equipe, né, de trabalho, com jardineiros competentes, capacitados e oferecendo esse serviço e levando, né, o melhor possível... Solução para as pessoas. As melhores soluções para as pessoas.